Olá pessoal, eu voltei aqui com outro vídeo pra fazer melhor porque a gente tava bem próximo lá e não tava dando pra filmar Gente, muito assustador, olha da onde que começou aquele... o fogo Que agora é só fumaça, a gente já passou por lá, a gente tá esperando a chuva E já começou a glória a Deus, aleluia meu Deus, começou a chover Gente, eu vou ter que atravessar o asfalto ali, tá? Porque eu tô bem na rodovia Vida de outubro, gente, é isso daí, é mostrar a realidade, olha A fumaça ainda tá bem grande, mas Deus já começou a mandar chuva Graças a Deus Eu tô emocionada, gente, porque faz tanto tempo que não chove Olha como tá tudo cedo, gente E Deus tá mandando chuva, gente, graças a Deus Eu vou pra lá, gente, tchau, beijo, porque com Deus Eu fiz a filmagem lá Graças a Deus Agora apaga Esse pó, essa fumaça É E graças a Deus, gente, é sério mesmo, começou a chover Graças a Deus Meu Deus, eu tô tão feliz Eu vou até mostrar um pouquinho do carro aqui, pingadinho Olha aqui É muita alegria, gente, porque assim, faz tanto tempo que não chove, né E de repente Você vê aí um Dá uma buzinada Se pedir as buzinas, né É chuva, glória a Deus Uhul É isso, gente Beijo no coração de todos vocês, meus amores Fica com Deus E chuva no Paraná Glória a Deus Uhul Tchau, meus amores Fica com Deus Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores